Se não se amasse a ele Ai, vamos pegar esse maluco de porrada aqui E ela? Não, 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 não Calma aí, calma aí, cara, calma aí Pega ele, pega ele Pega ele, pega ele, mata ele Tu vai entregar a gente pra polícia? Não, não é nem polícia Por que tá batendo? Por que você tá falando pra polícia? Desculpa, não tô falando pra polícia Não tá, não tá Não entrega a gente pra polícia que a gente te libera Calma aí, matou o cara Nossa Puta, que pariu Ele chamou ajuda Vamos vazar, vamos vazar daqui Vem, vem, vem Vambora Vambora